Opa! Salve, salve produtor! Aqui é Eduardo Juliato e esse aqui é um prato de arroz com feijão. Eu não sei se você gosta de arroz com feijão, eu gosto bastante. Embora a minha nutricionista tenha cortado um pouquinho o arroz na minha dieta, e a gente está seguindo aqui em casa agora uma dieta low carb. Mas você deve estar pensando, o que tem a ver arroz com feijão com elevar a qualidade das suas mixagens? Daqui a poucos minutos você já vai descobrir o que esse prato de arroz com feijão tem a ver com colocar a sua música no próximo nível. Mas antes, deixa eu só contar uma historinha rápida aqui. Quando eu comecei a produzir, meu grande sonho, minha grande referência, sempre foi lançar pelas Zenon Records, estar perto desses artistas como Senciente, Tetrameth, Grouch, Shadow FX. Esses caras sempre foram as minhas grandes referências na música eletrônica. E desde quando eu os conheci pela primeira vez no Boom Festival, em 2008, eu fiquei maluco e falei, não, é isso que eu quero produzir. Eu já tocava como DJ. Falei, é isso que eu quero produzir na minha vida, é isso que eu quero fazer agora. Não quero mais tocar o Prog Trens normal que eu toco, Ace Ventura, esse tipo de som assim que eu tocava. Agora eu quero tocar esse tipo de som aqui. E aí eu não encontrava muitos sons. E comecei por isso a produzir. Logo em seguida, naquele ano, em 2008, em 2009, eu fui no Universo Paralelo, e vi o Fábio Leal tocando. Aí eu descobri que ele era um DJ da Zenon. E ele estava tocando vários sons que me intrigaram bastante. Curti muito o set dele lá e falei, porra, esse cara também é muito irado esse DJ. Manja muito tal. E comecei a falar com ele desde aquela época, segui os caras. E sempre buscando, mirando na Zenon os meus grandes objetivos, os meus grandes sonhos. E aí, beleza, os anos foram se passando. Até que um dia eu vi passando um pack de remix do Grouch, um cara da Zenon, que eu curtia muito. E vi ele tocando no Universo Paralelo também. E eu tinha ficado apaixonado por esse live. Esse foi uma experiência muito intensa assim na pista. Ele destruiu a pista. E aí eu falei assim, Ah, um pack de remix do Grouch. É a minha grande chance agora de, de repente, fazer um remix. Aí vai que, né? E aí eu fiz o remix. E, pô, você pode ver que agora está como privada no SoundCloud. É uma track que eu confesso que eu tenho um pouquinho de vergonha, assim. Você já vai entender o porquê. E na época que eu fiz esse remix, cara, eu fiquei acho que uns seis meses trabalhando nessa track. Porque o pack de remix era de um projeto do Grouch de 100 bpm. E a minha track estava a 130. E eu não tinha tanta experiência com produção. E aí o que aconteceu? Demorei pra caramba pra conseguir fazer uma nova versão daquela música, né? Uma nova interpretação daquela música. Demorei muito, muito, muito. E eu acho que o resultado ficou até razoável, assim. Depois eu posso até mostrar. Mas na época eu curti bastante. Eu falei, pô, eu acho que eu arrebentei nesse remix aqui. Fiquei seis meses, isso aqui é uma obra de arte. Cheguei a tocar numa festa. O resultado foi mais ou menos, assim. Eu falei, ah, acho que o público não entendeu muito bem a minha proposta. Até que, uma vez, eu estava conversando com um cara de uma label. E ele falou assim, pô, vamos lançar aquela sua música lá do Grouch, aquele remix. Eu falei, pô, demorou. E ele falou, então tá, vou falar com o Grouch. E ele falou com o Grouch. O Grouch falou assim, então, eu não vou autorizar, não. Eu não gostaria que vocês lançassem essa música. Porque, apesar de ter sido uma boa interpretação, a qualidade da mix tá deixando muito a desejar. Eu nem lembro onde eu mandei masterizar essa música. Mas ele falou isso e aquilo me chocou, cortou meu coraçãozinho, né. Porque eu falei, pô, trabalhei seis meses na Trek, velho. Eu já produzi há vários anos. Pode ver, ó, a Trek foi publicada há cinco anos. Eu produzo há dez. Ou seja, eu já tinha cinco anos de estrada. E eu ouvi um comentário desse. Foi meio pesado, assim. Mas, enfim, foi um chacoalhão importante que eu tive. E aí, continuei estudando. Na época, eu já estudava pra caramba sobre mixagem. Eu já tinha lido tudo que é artigo. Tudo que é vídeo no YouTube. Tudo que é curso que você imagina. Sempre lendo. Sempre consumindo. Sempre buscando informação. Tentando aplicar. Tentando melhorar a acústica do meu estúdio. Tentando fazer o que pudesse ser feito pra melhorar a qualidade da minha mix. E nessa busca, encontrei um vídeo no YouTube que eu não lembro mais agora qual é o vídeo. Mas era de um engenheiro de áudio. Um vídeo de dois minutos. Que praticamente acendeu uma luz na minha mente. Acendeu uma nova janela de oportunidade. Na verdade, acendeu não. Abriu uma nova janela de oportunidade pra mim. E aquilo foi um vídeo simples. Com conceitos simples. Mas que aquilo me fez rever todo o meu processo. Todo o caminho que eu tava seguindo em relação à mixagem. E esse cara, ele falava algo mais ou menos assim. Antes de dominar técnicas avançadas. Você precisa aprender a mixar utilizando técnicas simples. Como compressão, equalização e reverb. Ele falava assim no vídeo. Eu me lembro muito bem. Ele falava. Você tem que mixar uma música muito bem. A qualidade da mixagem tem que ficar muito boa. Utilizando somente compressão, equalização e reverb. Somente depois que a qualidade da sua música tá muito boa. É que aí você vai passar pras outras técnicas. Cara, isso me deu um chacoalhão. Porque quantas vezes, talvez você se identifique com isso que eu tô te falando. Quantas vezes a gente fica buscando lá técnicas com pressão paralela em grupos de bateria. Ou equalização mid-side no baixo secundário, não sei o quê. Ou reverb depois da saturação com equalização depois não sei do quê. Porque a gente fica buscando essas técnicas, segredos, dicas, fórmulas. E a gente não se concentra no básico. Porque não adianta nada você pegar uma técnica dessa. E eu não tô dizendo que essa técnica não seja importante, não seja útil, não seja efetiva. Mas essas técnicas mais avançadas não são nada se você não estiver fazendo isso aqui muito bem feito. Com pressão, equalização e reverb. Em outras palavras, o arroz com feijão. É por isso que o arroz com feijão vai melhorar a sua qualidade de mixagem pra um nível nunca antes imaginado. Se você se concentrar nisso aqui. Se você se concentrar em elevar a qualidade da sua mix. Utilizando apenas compressão, equalização, reverb e principalmente o fader de volume. Esses quatro elementos, meu parceiro. Você precisa aprender a mixar só com isso. Isso é 80% da mixagem. E depois que eu assimilei esse conteúdo. Eu passei no começo a duvidar um pouco. Eu falava, ah não é possível, eu duvido que os caras grandes usam só isso e tal. Eu duvido que dá pra mixar, chegar num nível muito bom só com isso. Eu duvido. Mas depois que eu assimilei esse negócio. Eu decidi então colocar todas aquelas minhas, entre aspas né. Técnicas avançadas na gaveta. Eu aposentei todas as minhas técnicas. E decidi voltar pro básico. Falei, eu vou começar a mixar. E vou tentar elevar a qualidade da minha mix. Só com compressão, equalização e reverb e fader de volume. Pra isso eu tive que vestir o sapato da humildade né. E entender que eu não era tão bom assim com equalizador. Que eu não era tão bom assim com compressor. E aí eu passei a estudar esses plugins. Esses conceitos de dinâmica e espectro. Voltei pro básico. Comecei a estudar os tipos de reverb. A sua aplicabilidade. Técnicas de utilização de reverb. Gain staging. Em muito pouco tempo. Depois disso. Depois de repaginar os meus conceitos sobre mixagem. Eu lancei uma música no Soundcloud. Sem muita pretensão. Foi uma música já com uma qualidade muito melhor. Muito mais equilibrada. E sem nada de firula. Uma música que não teve nada de chique na mixagem. Fiz super simples no headphone. Na época eu morava na casa dos meus pais ainda. Nem tinha nada de recurso. De estúdio. Nada. E aí olha só. Quem comentou na minha track. O mestre Tetrameth. O cara que me fez começar a produzir. Eu comecei a produzir música eletrônica. O dia que eu assisti o live desse cara lá no Boom. 2008. E de repente você tá lá vendo a sua track no Soundcloud. E aparece um comentário de quem? Do seu maior ídolo. Cara isso. A hora que eu vi. Primeiro que meu coração. Parou por 10 segundos. Aí olha o que ele fala. Entre em contato comigo o mais breve possível. Muito respeito. Pete. Porra cara. Isso me deixou muito. Eu falei. Grande honra ter você aqui. E já mandei logo uma mensagem pra ele. Imediatamente. Ele me convidou pra lançar no VA da Weapon Records. A label que ele administra. E olha só a minha trecona lá em primeiro. Primeiro no VA. Logo depois de mim veio uma das minhas outras grandes referências. Que é o Merkaba. E depois o Interpulse. E depois o Tetrameth. Remix do Darana. E depois o Yeti também. Que era um cara que eu tinha como referência. Depois Flaw Job. Remix do Shadow FX. Tipo assim. Depois Captain Hook. Freedom Fighters. Remix do Tetrameth. Se eu pudesse escolher todos os artistas e colocar num álbum seriam esses. E por alguma situação eu fui parar no meio deles. E eu fui parar no meio deles sem nada de frescura. Sem nada de sobrenatural. Utilizando apenas o básico. Apenas o passo a passo que eu vou te mostrar. Que eu quero te ajudar. Que eu quero compartilhar com você. Nesse vídeo aqui hoje. E olha só. Lembra que eu falei que eu queria começar a lançar pela Zenon? Que eu comecei a produzir influenciado pela Zenon? Aquela primeira imagem que eu te mostrei. Até tinha falado do Fábio Leal. Que foi o DJ. Primeiro DJ de Prog Dark que eu vi tocando. E eu descobri que ele era da Zenon. Dez anos depois. Fábio Leal me chama. Entra em contato comigo. E me chama para lançar uma track no VA. Que vai sair em março de 2019. Foi uma grande honra participar desse VA aqui. Só monstros brasileiros. E esse já é na verdade o meu segundo release pela Zenon. E eu estou mostrando isso. Não é para me gabar não. Quem conhece a Zenon sabe que essa é uma label absolutamente crítica. Exigente com os releases. Se você entrar lá pode ser que você não goste das músicas. Mas uma coisa é certa. Você não tem como questionar a qualidade das músicas dessa label aqui. Então um conceito que eu quero que fique bastante claro para você. É que você não precisa dominar todas as técnicas ultra avançadas. Secretas. Guardadas as sete chaves. Para realizar uma mixagem profissional. Sabe por quê? Na verdade o que eu fiz aqui foi mixar uma track com o meu headphone. E aí todos os artistas desse VA aqui tiveram que gravar um vídeo mostrando o estúdio. Para postar no Instagram da Zenon. Inclusive eu. E nenhum deles tem um estúdio muito foda. Sabe? Nada. Todo mundo tem coisa normal. Todo mundo tem coisa simples. Pouca gente tem um estúdio. Só os caras do mainstream. Do tecno. Que tem uns estúdios equipados mesmo. A galera geral aí não tem. E faz música boa mesmo assim. Então é isso que eu quero que você assimile. Você pode fazer muita música boa. Mixagem de alto nível. Mesmo tendo somente um headphone. Mesmo tendo somente um par de monitores aí. Mesmo não tendo a acústica perfeita. Então o grande lance que você precisa é masterizar primeiro o arroz com o feijão. Quando eu digo masterizar não é masterizar o áudio. É masterizar no sentido de dominar. Primeiro o arroz com o feijão. Primeiro o básico. Depois vamos para os próximos passos. Infelizmente muitos produtores negligenciam o básico. E ficam correndo atrás dos segredinhos de mixagem. E isso faz com que aconteça com eles o mesmo que aconteceu comigo durante 5 anos. Fica correndo atrás do rabo. Sinto o pino de técnicas. Sinto o pino de informação. Perdendo tempo. Gastando o olho. Gastando o papel. Gastando o vídeo no YouTube. Gastando a internet. Gastando dados. Para consumir técnicas entre aspas avançadas. Que não te levam do lugar. Porque segredos. Fórmulas. Técnicas avançadas. Não são nada quando você não domina o arroz com feijão. Como que é o cenário atual que eu vejo? Primeiro. É muito raro você conseguir lançar em uma label ou em tocar em uma festa se a sua mix estiver ruim. Isso é fato. Você pode produzir uma boa música. Bom arranjo. Boa harmonia. Bons elementos. Bons timbres. Se a sua mix não for boa. Dificilmente você vai conseguir lançar em uma label. Ou tocar em eventos. Ou ganhar um reconhecimento. Isso é fato. Tem label que vai lançar som com mixagem porcaria? Tem. Mas são labels irrelevantes. Então lançar em label irrelevante é melhor não lançar. Não serve para nada. Segundo. Há muita confusão nas informações sobre mixagem na internet. E nunca há consenso. Isso aqui, cara. Você começa a pesquisar sobre... Vão te falar o seguinte. Ai, pode colocar EQ depois do compressor? Não, não. Não pode. Compressor sempre antes do EQ. Ah, não. Imagina. Isso é mentira. Ah, e a mixagem tem que preservar um headroom de 6 decibéis? Não. Isso é mentira. Tem que ser... Pode ser até 3. Não. Pode ser até 0. Então, muita gente fala muita coisa na internet. E você tem que tomar cuidado com afirmações. Com proclamações. Com verdades absolutas. Isso não existe na mixagem. Se em algum momento eu te falar uma verdade absoluta na mixagem. Por favor, me corrija. Me manda um e-mail. Se eu falar assim, olha, você tem que manter entre menos 3 e menos 6 de headroom na sua música, obrigatoriamente, você me manda um e-mail e fala, Eduardo, você está se contradizendo. Então, porque não existe verdade absoluta na mixagem. E as pessoas começam a lançar essas verdades na internet. Isso te consome. Isso te coloca em limites. Então, é muito perigoso. A quantidade de conteúdos que tem sobre mixagem na internet é muito perigosa. Parece que ajuda, mas não ajuda, atrapalha. Porque você entra num site de mixagem, é mixagem sobre bandas. E aí, por mais que muitos conceitos sejam parecidos, não é a mesma realidade. Mixar uma banda não é a mesma realidade que mixar música eletrônica. Muitos conceitos não se aplicam. E aí, às vezes, você se confunde com isso. Ou então, você vê alguém falando uma verdade absoluta lá, que para ele é legal, mas se você vai aplicar, não serve para você. Então, tem que tomar cuidado com essa enxurrada de informações sobre mixagem. Eu acho que o assunto que mais tem informações na internet é mixagem. Então, sobre todos os assuntos da música eletrônica. Terceiro, muita gente começa a acreditar que o problema é a falta de recursos. E aí, a prova viva é os vídeos dos caras da Zenon. É claro que todo mundo tem o seu estúdiozinho, todo mundo tem o seu monitorzinho, alguns tem synth, outros não. Mas, cara, a minha música que está saindo pela Zenon foi mixada 100% com um headphone. Sem placa de áudio, sem monitor. Eu tenho monitor aqui, eu tenho placa de áudio, mas eu mixei ela somente no headphone. E fim de papo, funcionou. Está funcionando, foi masterizado. O cara do TRK Mastering, que é um estúdio top lá da Inglaterra, não pediu nenhuma alteração na track. Falou que estava ótimo, estava perfeito. Então, eu não tenho nada de mais. Tenho apenas um headphone aí e faço o básico. E quarto, muitos produtores estão atrasando em anos a sua evolução por não conseguirem atingir o mínimo de qualidade em suas músicas. Isso aqui, cara, aconteceu comigo. E eu não quero que isso aqui aconteça com você. Então, para de perder tempo com bobagem. Começa a focar no que é realmente necessário. Conceitos, princípios, coisas elementares, dominar bem, compressão, equalização, reverb. Saber tudo, saber exatamente quais são as características do compressor, como configurar um compressor para atingir as características que você busca. São conhecimentos elementares. Você precisa ter isso muito bem dominado. Senão, você perde anos e anos e anos da sua vida. Se você ficar buscando técnica, 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 segredo, fórmula, tricks, não sei o quê, você atrasa em anos a sua evolução. Então, para já com isso. Eu não quero que você demore cinco anos produzindo para depois receber uma mensagem falando que a sua mixagem está um lixo para você passar vergonha e se sentir mal. E o grande mito que me fez perder muito tempo é achar que eu não tinha todas as técnicas, que eu precisava descobrir as técnicas mais avançadas, é achar que eu não tinha os plugins necessários, é achar que eu não tinha hardwares necessários, é achar que eu não tinha a acústica perfeita. E é claro, é claro que tudo isso aqui ajuda muito na mixagem, se você tiver tudo isso aqui. Mas isso aqui não faz uma mixagem. O que faz a mixagem é o arroz com feijão. Escuta o que eu estou te falando. O que faz a mixagem é o arroz com feijão. Depois, esses outros aqui são detalhes, são lapidações. São 5%, 10%. Os 80%, o grosso da mixagem se faz com equalização, compressão, gain staging e reverb. Você não é o grande culpado, é isso que eu quero te dizer. Existem outras causas que impedem os produtores de subirem de nível na mixagem. O que eu quero dizer com isso? Existe uma coisa chamada o ciclo da mixagem infinita. Primeiro, vê se você se identifica com isso aqui que eu estou te falando. Primeiro, você terminou a música e começa a mixar. Aí, segundo, você... Pô, não sei o que eu faço agora. Vou lá no YouTube. Aí você vai no YouTube e pesquisa. Aí você encontra no YouTube um monte de tutoriais. Abre um em cada aba. Estou mentindo? Não, né? Deixa um aberto em cada aba. Aí você assiste um. Percebe que não era aquilo que você estava buscando. Assiste outro. Não te ajuda tanto. Assiste outro. Fique irritado com tanta enrolação. E aí você fecha. E aí você assiste outro. Você não entende nada. Ele estava falando outra língua. Sei lá. Você não entendeu nada que ele falou. Aí você fala... Bom, deixa eu voltar para a música aqui. Ah, eu vou abrir a pasta da Waves aqui. Vamos ver. Colocar uns plugins da Waves aqui. Vamos ver se resolve, se deixa legal isso aqui. E aí... Pô, eu não sei usar esses plugins da Waves. Deixa eu ir lá no YouTube e ver como que usa o plugin da Waves. Aí volta lá para o passo 2. E esse ciclo, ele te mantém preso. Você não evolui. Você fica lá. Em uma espiral negativa. Então, consumir conteúdos aleatórios na internet pode ser a maneira mais efetiva de entrar no ciclo da mixagem infinita e ficar preso no mesmo labirinto. Eu não sei qual é a sua idade, se você já assistiu esse desenho aqui. Caverna do Dragão. Quando eu era criança, eu assisti muito esse desenho. E era um desenho muito legal. Mas eles nunca chegavam. Eles estavam num mundo e eles queriam achar a saída desse mundo. E toda vez que eles estavam quase achando a saída, acontecia alguma coisa. Esse unicórniozinho, ficava com medo de sair. Aí todo mundo ficava por causa dele. Na hora que eles achavam o portal, algo acontecia. Eles não conseguiam sair. E foi assim a minha infância inteira. Eu esperando eles saírem daquele labirinto. Eles nunca saíram. É a mesma coisa que ocorre quando você fica consumindo conteúdos aleatórios na internet. Você não encontra a saída. Você não evolui. Você não sobe de nível. Você fica correndo atrás do rabo. Você fica preso lá no Caverna do Dragão, esperando pelo Mestre dos Magos. Felizmente, eu acho que eu encontrei a resposta, ou pelo menos uma parte importante dela, na questão da mixagem. Desde 2015, como eu te falei, eu passei a me concentrar na mixagem pelo básico e eu criei um passo a passo que eu pudesse replicar em todas as músicas. Quando eu lancei aquela primeira música lá aqui, pela Weapon, que chamou a atenção do Tetrametha, eu falei, opa, peraí. Eu fiz alguma coisa certa aqui nessa track. Eu preciso entender o que eu fiz correto aqui nessa track que chamou a atenção dos caras. E aí eu fui analisar. Falei, bom, na próxima track, eu vou tentar replicar essa aqui. Replicar as mesmas coisas que eu fiz aqui, que eu acertei. E assim eu fui criando o meu passo a passo de mixagem. Eu já tinha estudado muito sobre mixagem. Eu já sabia tudo o que era equalizador, compressor. Eu sabia infinitas técnicas já. Imagina, cinco anos estudando freneticamente. Eu sabia muita coisa. Eu só não sabia como aplicar tudo aquilo de forma simples, de forma replicável. E aí, depois daquela track, eu fui lapidando esse processo. Eu fui cada vez mais aparando as arestas e desenvolvendo o meu passo a passo. E aí o resultado foi tracks lançadas pela Weapon, pela Xenon, pela Soul Electro. Ao invés de ficar consumindo um monte de conteúdos aleatórios, eu sigo hoje o meu próprio passo a passo. Tem outros métodos de mixagem? Tem. Tem outros cursos? Tem. Eles ensinam, às vezes, de outro jeito? Sim. Dependendo do curso, vai te ensinar de um outro jeito. Mas o fato é que o meu passo a passo que eu criei tem funcionado para mim. Tem funcionado para os meus alunos. O meu passo a passo está funcionando. O meu passo a passo foi convidado para sair na revista House Mag. Então, está funcionando. E esse passo a passo, ele entende que a mixagem, ela possui quatro domínios principais. Na verdade, não é. É exclusivo do meu passo a passo. Qualquer curso, qualquer pessoa que entende de mixagem, sabe que a mixagem possui quatro grandes domínios. Primeiro, o domínio dos volumes. Segundo, o domínio das frequências. Terceiro, o domínio do panorama. E o quarto, o domínio dos tempos. Então, se você for observar, o domínio dos volumes está relacionado à altura. Imagine um cubo. As frequências também relacionadas à altura. O panorama, a largura dos tempos, a profundidade. Assim, a gente faz um cubo tridimensional na nossa mix. Essa é a mentalidade que você deve olhar para a sua mix. Como um cubo tridimensional. Com profundidade, largura e altura. E aí, todos os plugins que a gente utilizar, ou eles afetam o domínio do volume, ou das frequências, ou do panorama, ou dos tempos. Por exemplo, eu vou colocar uma saturação. O que a saturação faz? Cria harmônicos. Então, eu estou alterando o domínio das frequências. Eu vou colocar um reverb. O que o reverb é? Ele é, na verdade, um delay. Ele é o domínio dos tempos. Então, ele afeta a profundidade. O stereo delay, ele vai afetar a profundidade. Eu vou colocar um, sei lá, um compressor. Compressor é domínio dos volumes. Estou afetando a altura. Cada plugin vai agir em um desses quatro domínios da mixagem aqui. Então, você não precisa de todos os plugins e técnicas para fazer uma boa mix. Eu já cansei de te falar isso. Seus maiores aliados. Fader de volume, EQ, compressor e reverb. Principalmente esses daqui. Não quer dizer que você vai precisar só deles. Mas, se você fizer muito bem isso aqui, você está seguindo o princípio de Pareto, a regra 80-20. 20% das ações promovem 80% dos resultados. Os 20% das ações estão aqui. Isso aqui vai promover 80% da qualidade da sua mix. O resto é cereja do bolo. Então, vamos aos sete passos da mixagem. Algumas pessoas já conhecem, outras não. Passo zero é definir a track referência. Então, eu sempre gosto de ter uma track referência, principalmente para verificar o balanço tonal, o estéreo, a dinâmica, para comparar com a minha música em relação a esses fatores. Eu sempre gosto de pegar uma música no mesmo tom e no mesmo BPM. Se possível. Se não, tudo bem. E também no mesmo estilo. Então, eu vou na gravadora lá, vejo uma track. A minha track está em lá e ela está 138. Deixa eu ver uma track aqui do artista da mesma gravadora que está em lá e 138. Se não tiver, tudo bem. Mas, se tiver, beleza. Você pega ela, compra em qualidade boa. E aí, você põe lá na sua track. Tá? Compra a Wave. Não vai comparar com o MP3 128. Compra a Wave. E aí, entra no passo um, então. Organizar a casa. É muito importante a gente organizar a nossa track. Separar os canais por grupos. Colorir, renomear, fazer grupos. Renderizar de mídia para áudio. Deletar canais não utilizados. Isso aqui já te dá um panorama da sua track que traz uma clareza muito grande. Isso aqui já te traz uma clareza absurda. Olha, todo mundo renomeado, bonitinho, com letra caixa alta, colorido, por grupo. Synth amarelo, drums verde, hi-hat azul, kick bass vermelho. Então, está todo mundo definidinho. Aí, fica fácil para mixar. Você fala, agora eu vou mixar o grupo dos synths. E aí, você vai lá e pá, grupo dos synths. Agora, eu vou mixar o grupo da bateria. E vai no grupo da bateria. Então, é muito importante organizar isso aqui. Passo número 2, controle de frequência. Lembra do domínio das frequências? Agora, a gente vai trabalhar o domínio das frequências. Então, a gente vai eliminar frequências indesejadas. A gente vai evidenciar frequências desejadas. A gente vai definir protagonistas. Quem são os mais importantes? A gente vai jogar para frente. A gente vai evidenciar. Vai colocar saturação. Vai colocar harmonic enhancer. Distorção. Todos os elementos que alteram as frequências. Tanto para evidenciar, como para diminuir. Principalmente o equalizador. E aí, a gente vai, nesse momento, limpar, evidenciar, conferir características estéticas. De acordo com a nossa própria estética. Para cada um dos elementos. Esse é um dos passos mais importantes da mixagem. E aí, depois a gente vai para o controle da dinâmica. Terminou a equalização de todo mundo? Terminou de tratar as frequências de todo mundo? Agora sim, a gente vai trabalhar a dinâmica. Para isso, a gente vai usar principalmente um compressor. Mas também o limiter. Mas também um transient shaper. Ou também um gate. São os plugins aí que alteram a dinâmica. A gente vai utilizar esses quatro plugins. Quais são os nossos objetivos aqui? Normalizar os volumes. Shapear ou moldar, sei lá. O envelope ADSR. Configurar, esculpir o envelope ADSR. Se a gente quer mais punch. Ou se a gente quer mais ataque. Se a gente quer mais corpo. Tudo isso a gente consegue definir com um compressor. Ou a gente põe um sidechain. Ou a gente pega um gate. Como por exemplo, o LFO Tool. Para efeitos rítmicos. Para sidechain também. Ou a gente pode deixar um baixo mais gordão. Ou ele mais... Com ataquezinho mais definido. E não tão gordo. Com menos sustain. Tudo isso a gente faz com o controle da dinâmica. A gente pega aquele loop de bateria. Que tem um hi-hat que está super alto. O outro está lá embaixo. A gente normaliza. Diminui a distância de picos. A distância dos ganhos. Deixa todo mundo mais normalizado. Reduz os picos. Deixa todo mundo mais shapeado. Bonito. Para ficar na sua mix bem encaixado. E aí depois a gente vai para o passo 4. Que é a imagem estéreo. Olha só. Quanto mais grave for um elemento. Mais ele deve estar posicionado ao centro. Olha o Eduardo fazendo uma proclamação. Uma verdade absoluta. Isso não é verdade absoluta. Você já pode me corrigir. Não é que ele deve estar posicionado ao centro. É que ele responde melhor ao estéreo. Se ele for mais agudo. Quanto mais grave o som. Ele responde menos ao estéreo. Ele não funciona muito bem no estéreo. Então quanto mais agudo. Mais ele responde bem ao estéreo. A música funciona como uma árvore. O gravão lá no centro. E aí quando você vai abrindo as frequências. Você vai aumentando as frequências. No espectro pode ir abrindo. Agora a imagem estéreo. Quando você abre os elementos no estéreo. Tanto com plugins. Com Haas Effect. Com sei lá. Com diversos plugins. Aumentando as vozes nos osciladores do VST. Você pode causar problemas sérios na sua track. São os problemas de monocompatibilidade. Porque o que acontece. A sua track tem que soar bem em mono. Muitos sound systems são mono. E aí quando você tem elementos muito abertos no estéreo. Quando você passa para mono. Eles dependendo de como estão configurados. Eles se colidem. E se cancelam. Ou promovem efeito de phasing. Efeitos degradantes. Ou eles diminuem volume. Ou fica uma maçaroca. Então é muito. Isso aqui é uma coisa que eu demorei muitos anos para aprender. Como tratar a monocompatibilidade da música. Para que ela soe bem em mono e em estéreo. Não é fácil. Isso aqui exige bastante estudo. Mas você pode conseguir. Informações aí na internet. Então como distribuir os elementos no estéreo. Pan. Auto Paner. Estéreo Imager. E a dica. Eu não aconselho trabalhar com hard pan. Ou seja. Colocar elementos no extremo direito. Ou extremo esquerdo. Eu não aconselho. Está vendo? Não é uma verdade absoluta. E aí a gente vai para o passo 5. Profundidade. Tem várias técnicas para a gente trabalhar profundidade. Posicionar um elemento para trás ou para frente. Agora no equalizador. Se você cortar grave. Cortar agudo. Ele vai para trás. Naturalmente. Ele traz essa percepção. É... Psicoacústica. De que ele está lá atrás. Na verdade ele não está lá atrás. Mas a gente entende que ele está lá atrás. Porque na natureza é assim. Quando o som está lá atrás. A gente não ouve agudo e grave. Agora se você evidencia os agudos. Por exemplo. Dá um boost lá nos 3,5kHz. Você vai entender. Vai parecer que ele está mais para frente. Reverb. A gente usa para criar diferentes ambientes. É necessário utilizar com moderação. Estudar um pouco antes de usar. Quais são os tipos de reverb. Reverb de convolução. Reverb algoritmo. Os tipos de reverb. Spring, Plate, Room, Hall. As diferentes categorias que a gente tem. Então é importante saber bem do reverb. E aí o passo 6 é o Gain Staging. O que é Gain Staging? É o ajuste relativo de ganhos. Isso aqui é uma das coisas mais elementares e mais importantes da mixagem que você pode fazer. É deixar o ganho ou os volumes equilibrados entre cada um dos elementos da sua música. Eu sempre gosto de fazer o seguinte. Zera todos os faders. Aumenta o kick até mais ou menos menos 10db. E depois eu vou aumentando o volume de cada faixa. O baixo vai estar menos 12. As packs, sei lá. Caixa menos 15. Os synths menos 15. Vai estar mais ou menos assim nessa distribuição. Então isso é um passo extremamente importante para você fazer com muita calma. Com tempo disponível. Sem pressa. Para ficar bem equilibrado. Porque não adianta nada uma mixagem de compressão, equalização. Todas as coisas bem feitas. Se o Gain Staging. Isso aqui pode salvar ou destruir a sua música se estiver mal feito. E o passo 7 então. A gente vai exportar a nossa música. Mas não antes de conferir com a referência. Checar o balanço tonal. Ver como que está a distribuição de graves, médios e agudos na sua música. Isso que é o balanço tonal. Tem música que está com muito grave. Tem música que está com muito agudo. Fica muito estridente. Tem música que está com muito médio. Fica harsh. Fica horrível. Então ela tem que ter um certo equilíbrio. E é muito legal a gente comparar com a referência para isso. E aí você vai exportar em Wave ou IFF. Resolução 24 bits. Pode ser 16 também. Sample Rate 44100. Normalize Off. E Ditter Off. E aí você vai exportar para depois. Masterizar. E deixar ela no estado da arte. Algumas pessoas seguiram esse mesmo método que eu estou te passando aqui. Alguns alunos meus. E como eu já disse. Esse mesmo método saiu na revista de 11 anos da House Mag. Capa do Liu. Saiu lá a minha matéria sobre os 7 passos da mixagem. A mesma metodologia que eles descobriram. Me chamaram para escrever uma matéria lá. E essa mesma metodologia que eu estou compartilhando aqui com você. Que não tem nada de especial. Nada de segredo. É super simples e efetiva. E para a sua sorte. É exatamente isso que eu vou ensinar. No treinamento mixagem na prática. Esse treinamento ele foi desenvolvido. Para a gente ir direto ao ponto. Então eu não vou te ensinar nesse treinamento aqui. O que é um compressor. O que é um equalizador. O que é um reverb. A gente vai ir direto ao ponto. E o meu objetivo é compartilhar os 7 passos da mixagem. De uma forma prática. Que você possa assistir e imediatamente aplicar na sua música. E ver os resultados subirem de nível em uma velocidade vertiginosa. Este é o meu grande objetivo com o programa Mixagem na Prática. Eu relutei muito para lançar esse programa. Até mesmo porque já existem outros cursos de mixagem no mercado brasileiro. De pessoas que eu admiro e respeito. Mas quando eu cheguei à conclusão. De que essa metodologia é para pessoas que já estão mixando. E não conseguem ir para o próximo nível. Que já de repente já adquiriram aquela bagagem. De entender o que é um compressor. O que é um reverb. O que é um equalizador. Mas não conseguem ir para o próximo nível. Foi aí que eu decidi lançar esse curso. Porque se você observar a maioria dos cursos de produção que a gente vê por aí. E mixagem. Eles vão se ater a conceitos elementares. Conceitos básicos. Aquela base. Fornecer aquela base de ensino. O que é absolutamente importante. Mas chega um momento que você não consegue mais evoluir. Você quer dar o próximo passo e não consegue. E aí chega o momento de você querer saber quais são os segredos de quem está produzindo. De quem está mixando e tendo resultado. Chega um momento que você fala assim. Pô, eu queria sentar aí do seu lado. E ver como é que você faz. Porque eu já sei. Eu já sei os básicos da mixagem. Eu já sei o que é compressor. O que é equalizador. O que é canal de buzz. O que é midside. Eu já sei o que é isso. Mas eu não estou conseguindo aplicar na minha track. Eu queria sentar do seu lado e ver como é que você faz na prática. Eu recebo isso diariamente. E aí foi por causa desses pedidos que eu decidi criar esse programa aqui. Que é o Mixagem na Prática. Então isso aqui é uma abordagem completamente diferente dos cursos de mixagem. Que existem hoje no mercado. Os quais eu respeito e admiro. E recomendo. Mas esse curso aqui é para pessoas que querem ir para o próximo nível. E estão empacados. Mesmo já tendo acumulado uma quantidade de bagagem aí bem legal. Então se você está começando na mixagem. Se você não sabe utilizar compressor, equalizador, tuta, tuta, tuta. Não é o programa mais indicado para você. Quais são as metas que a gente tem para esse treinamento aqui? Primeiro. Definir a referência. Segundo. Organizar a casa. Terceiro. Definir as frequências. Trabalhar as frequências. Quarto. Trabalhar a dinâmica. Cinco. Trabalhar o estéreo. Seis. Trabalhar a profundidade. Sete. Trabalhar o game staging. Oito. Ajustes finais. E nove. Exportar. Basicamente é a mesma metodologia que eu acabei de te explicar. Porém. Com muito mais detalhes. Na prática. Sem esconder nada. Sem muita edição. As aulas. Elas são basicamente sem edição. Você vai ter a experiência de sentar do meu lado. E ver como que eu mixo uma track do começo até o fim. Então no passo um. Definir a referência. Você vai aprender. Como utilizar a melhor música para te guiar no processo de mixagem. Como utilizá-la como um objeto de comparação. Muita gente sabe que você tem que usar uma música como referência. Mas você não sabe como. Você fala. Tá. Eu põe a música lá. Eu faço o que com ela? Então são detalhes que vêm com o tempo. Você vai aprender também o segredo para roubar eticamente a mixagem de uma música referência. O que é um segredo que eu não revelo. Eu só revelo lá no curso. Segundo. Organizar a casa. Você já sabe muito bem. Você vai aprender como organizar os canais por características espectrais e dinâmicas. Como criar grupos de canais de maneira efetiva. Como definir canais de retorno. Como ganhar muito tempo na mixagem com a organização da track. Muita gente já sabe. Porque eu tenho falado isso há muito tempo. Sobre organizar a track. Mas as pessoas não sabem como. Como dividir os canais por características espectrais e dinâmicas. A gente vai ver tudo isso na prática. De forma simples e rápida. Sem ficar perdendo muito tempo com isso. Três. Controle de frequência. Como utilizar na prática os plugins que trabalham as frequências. Equalização subtrativa. Aditiva. Resolução de mascaramento de frequências. Saturação, distorção, efeitos estéticos. Como aplicar tudo isso na prática em uma track de 100 canais. Porque mixar uma track de 5, 10 canais é uma coisa. Uma track de 100 canais é outra. Quatro. Controle de dinâmica. Como utilizar na prática os plugins que trabalham a dinâmica. Na prática. Sem teoria. Compressão, compressão paralela, compressão por sidechain, limiter, transient shaper. Vários plugins que eu uso na minha mixagem. Basicamente são só esses aqui. Eu não tenho muita firula. E o negócio funciona do mesmo jeito. Cinco. Estéreo. Como criar o máximo de abertura estéreo. Sem arruinar a sua monocompatibilidade. Eu vou te ensinar as minhas melhores técnicas. Para fazer cada canal da sua música soar bem em mono. E melhor ainda em estéreo. Todos os plugins e técnicas que você precisa fugir para não arruinar a sua monocompatibilidade. Eu vou te ensinar também. Profundidade. Você vai aprender como deixar a sua música tridimensional. Quais são as melhores práticas com o reverb. Como utilizar diferentes tipos de reverb na prática. Como definir os planos sonoros. Quem está mais à frente. Quem está mais no meio. Quem está mais no fundo. Técnicas de posicionamento além do reverb. Que não é só reverb que a gente usa para posicionar os elementos nos planos sonoros. Sete. Game stage. Como fazer o ajuste relativo de ganhos entre cada elemento. E atingir o máximo de equilíbrio em sua mixagem. E como manter o headroom. Os segredos. Segredos não. Mas as técnicas que eu uso para manter o headroom. Às vezes tem um pico. O que eu faço naquele pico daquele elemento. Para manter uma coisa mais constante. Para poder masterizar com bastante equilíbrio. E ainda tem os ajustes finais. Como fazer uma edição cirúrgica. E deixar cada elemento impecável. Isso aqui faz uma diferença brutal para a sua música. Sair do nível amador e ir para o profissional. É uma coisa cirúrgica. Como checar os picos e corrigir possíveis problemas. Como comparar o balanço tonal com a referência. Processamento em grupos. Como trazer ambiência para os elementos do mesmo grupo. Como colar todos os elementos. E aí a gente vai exportar. Como deixar sua track pronta para masterizar. Como exportar do jeito certo. Importante. Este não é um curso sobre conceitos básicos de mixagem. O conteúdo ele é 100% prático. Beleza galera? E eu preparei alguns bônus especiais. Bônus 1. Somente para os 30 primeiros. Porque eu não tenho tempo. Eu sou só um. Então somente para os 30 primeiros. Eu vou manter isso aqui. Que é o feedback individual e detalhado na sua música. Assim que você terminar a sua primeira mixagem. Você vai me mandar. Eu vou analisar no meu estúdio aqui. Com as minhas referências. E eu vou te dar um feedback em vídeo. Detalhado. Com todas as minhas considerações. Sobre a sua track. Este vídeo vai ser postado na área de membros. Com todas as minhas considerações. E você vai poder assistir. Tanto o seu. Como o dos outros alunos. Eu só vou fazer isso para os 30 primeiros. Beleza? Bônus 2. Grupo secreto de alunos. Você vai ser incluído no grupo do Telegram. E você vai poder interagir com todos os alunos. O tempo todo. Então não tem prazo. Esse grupo do Telegram. Você vai poder interagir com a galera lá o tempo todo. E o bônus 3. Eu sei que o curso é prático. E avançado. E direto ao ponto. Mas eu preparei alguns conteúdos mais elementares. Que são workshops completos sobre dinâmica. Equalização. Oh, faltou um Z aqui. Equalização. Compressores. Reverb. E muito mais. Vários workshops que eu acho que vão incrementar aí para você. O seu leque de habilidades técnicas e conhecimento. Mas esses aqui são os principais que você precisa dominar. Então, mesmo que você não domine. E não tenha dominado esses conceitos ainda. O que é dinâmica. Equalização. Compressor. Eu vou deixar workshops de uma hora cada um. São quatro horas de workshop aqui. E fora os que eu vou preparar ainda. Mas já tem quatro horas de workshop lá. E você vai levar tudo isso também. Caso queira dar uma revisada. Ou aprender esses processos aí. Dinâmica. Equaliação. Equalização. Compressores e reverbs. Beleza? Então, resumindo meus jovens. Nos próximos 30 dias. Você vai atingir uma qualidade de mixagem. Que irá te surpreender. Mesmo que você não possua monitores de áudio. Efeito diamante. É o que vai acontecer com a sua track. O que é que um diamante tem? Definição, peso e brilho. Tudo o que você queria para as suas tracks. Velocidade. Desculpe. Não teremos aulas de teoria. A gente vai direto ao ponto. Na primeira aula, você já vai saber o que fazer. Você não estará sozinho. Você terá acesso a um grupo exclusivo de alunos. E eu vou te dar um feedback detalhado em uma de suas tracks. A sua track soará bem em todos os lugares. No carro, celular, sound system. E o conteúdo é 100% aplicável para qualquer gênero da música eletrônica. E qualquer DAW, ok? Qualquer software, Ableton, FL, Logic. Eu não vou te ensinar sobre o básico da DAW. Você se vira. Eu não vou te ensinar a criar um canal de buzz. Você se vira, tá? Não sei abrir equalizador no FL. Tudo isso é problema seu. Eu vou te passar os conceitos avançados e aplicáveis para você ir para o próximo nível. Sem perder tempo com bobagem. Esse investimento, esse curso, ele foi programado para custar R$ 697,00. Mas como promoção, ele está por R$ 297,00. E isso pode ser parcelado em 12 vezes, tá? Presta atenção. De R$ 697,00 por R$ 297,00. E isso pode ser parcelado em 12 vezes no seu cartão. Então, é um investimento muito tranquilo para você colocar a sua música no próximo nível, dentro dos próximos 30 dias. Eu quero deixar bem claro aqui. O valor, ele pode voltar para R$ 697,00 a qualquer momento, tá? Então, se você clicar no botão e tiver R$ 297,00, ótimo. Você aproveita, faça a sua compra. Compra lá e você já garantiu o seu curso com R$ 297,00 e mais bônus. Agora, se ele tiver R$ 697,00, é sinal que você perdeu os bônus. Os bônus, não. Você perdeu o bônus de feedback só, tá? Os outros vão manter. E aí, você pode comprar por R$ 697,00, porém, sem o bônus de feedback. E ainda assim, está barato, tá? Porque você vai colocar a sua música no próximo nível. Você vai atingir um nível profissional de mixagem. E dentro de 30 dias, você vai ficar chocado com o que vai acontecer com a qualidade da sua música. Eu tenho certeza disso. Então, R$ 697,00, ainda assim, é bem acessível. Então, clique no botão e faça a sua inscrição agora. Garanta a sua vaga enquanto dá tempo. Eu não vou avisar com antecedência quando for virar, quando for subir para R$ 697,00. Ou quando os bônus acabarem. Eu não vou avisar, tá? Então, se você entrou, clicou, tá R$ 297,00? Ótimo, aproveita e compra. Se não, acabou, você pode comprar por R$ 697,00. Beleza? Então, eu realmente espero que você coloque as suas mixagens no próximo nível e comece a colher os resultados com as suas músicas. Eu não sei você, mas eu prefiro evitar ficar consumindo conteúdos que só vão atrasar a minha curva de evolução. Eu estou em busca de acelerar os meus resultados sempre. Se você quer dar um salto na qualidade das suas mixagens nos próximos 30 dias, o primeiro passo é dominar o passo a passo do mixagem na prática. Então, clique no botão e garanta a sua vaga com desconto mais bônus especiais. Um grande abraço e eu te vejo lá do lado de dentro.